Boa tarde. Antes de tudo, obrigado aí para o pessoal da ISA pelo acolhimento e vocês. Vou acordar um pouquinho. Mas hoje é tarde, é tarde dia. Então, o que é novidade? Quando fui convidado para vir para dar uma palestra, eu falei assim, eu tenho que dizer novidade para a área de automação. Eu fiz isso na IBP, quando eu levei o sistema Sintel nosso também, fazendo uma apresentação do Instituto Brasileiro de Petróleo. Eu falei assim, qual é o próximo passo? Sensor que mostra tempo de vidas, nós temos, ou já não tem, sistemas controladores, eles chamam, já é muito, todo mundo já sabe isso aí. Nossos equipamentos, entre nós aqui, meio que equiparam. Qual é a próxima onda? Qual é o futuro? Para onde vamos? É uma grande questão. E o futuro é o wireless. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Aqui, onde a segurança mais importa. Existem alguns tipos de wireless que já existem no mercado, que são ponto a ponto. Onde você tem um alarme, um controlador, um sensor, tudo wireless. Mas o tipo de verificação dele é que é o problema. Ele pode gerar, ele pode ter, demorar até cinco minutos para se fazer a... varrer todos os detectores. Porque o mundo é ponto a ponto, ele vai primeiro, número um. Igual uma chamada de colégio, para o professor, 15 minutos para começar a aula, só para chamar todo mundo. É a mesma coisa. Quer dizer, número um, estou aqui. Número dois, estou aqui. Número três. Se ocorre um alarme no sensor número um, e ele passou pelo número um, ele já perguntou, pode ser que demore até dez minutos para que o sistema entenda que tem o alarme. Então, aqui está o sensor, recebendo o gás. Ele vai fazer a sua ligação direta e vai para o controlador e vai para a live station. Então, normal. Tranquilo, suave, tudo tranquilo. Mas se eu tenho um obstáculo na frente, eu boto a linha. Ele não é inteligente. Ele só vê linha de visão, é pontual direto. Quando sai fora, ele volta o alarme. Então, um dos primeiros sistemas, começou assim, começou assim, mas não é o ideal. Então, foi o que eu disse, que ele demora até cinco minutos. Só funciona mesmo se tudo estiver perfeito. O vento está certo, os passarinhos estão cantando, as rosas estão desabrochando, tudo certinho. Propaganda de margarina. Tem que ser assim. Senão, não vai funcionar. Deixa eu voltar aqui. O erro pode gerar até 15 minutos para você gerar, dependendo da quantidade de sensor que você tem no campo. Até 15 minutos, né? O tempo de bateria também reduz quando se faz o map test. Existem fabricantes ou outros que fabricam, falam, sabe, eu tenho wireless. Vou tomar antena no equipamento portátil e falam que é wireless. Então, você pode, quando você calibra o equipamento, a bateria dele de seis meses vai para 12 dias. Eu vi muito disso, vi vários. Eu trabalho em toda a América Latina, então tivemos muito disso no Chile, Venezuela, Colômbia também tem isso. E só pode ver se não tiver bloqueio nenhum. O que foi desenvolvido para não ter esse problema? Um sistema de rede mesh ou em cadeia, né? Então, o sistema se comunica assim. Hoje o sistema se comunica assim. Onde todos os sensores se comunicam com os sensores. Então, o próprio sensor... O próprio sensor, ele é um receptor, um emissor e um halter. Então, no caso, ele vai sempre procurar o caminho mais curto, que é o visado. A linha é direta. A linha é direta. Se eu tiver um gás aqui, ele vai me alarmar. Se eu tiver obstrução, esse gás, esse sensor vai mandar para esse, vai mandar para o computador. Então, o sistema é automaticamente inteligente. Ele procura o caminho mais rápido para chegar a um. E caso eu perca a controladora, o sensor se torna um master. E todos os outros... Aqui são os slaves, né? E aqui seria um master. Então, se eu perco o master, eles elegem... O próprio sistema elege um sensor para o seu master. E ele começa a ser controlador. Feio safe. Proteção contra... Quando sai o bloqueio, ele volta. Todos os dados são jogados para o controlador a cada 10 segundos. Ah, por que 10 segundos, né? Porque esse foi o estudo que foi realizado, onde se otimizou melhor a bateria do equipamento. Porque se pode mudar de 1 em 1 segundo... 2 em 2 segundos... 10 segundos... Você pode até colocar 1 minuto, 2... Dependendo da aplicação, você pode fazer isso. Mas com 1 em 1 segundo, a bateria vai muito rápido. Colocamos em 10. Tipicamente, bateria de 6 a 8 metros. Os equipamentos hoje... Os componentes dos sistemas wireless hoje... Todos eles podem ser wireless e, óbvio, re-abateria. Ou seja, detectores de gás. Controladoras. As EHMs também podem ser a bateria. E as... Os alarm stations em bateria. O que que isso proporciona para a gente? Liberdade. Liberdade para... Caso precise... O que eu estou aqui mais aqui? Caso precise instalar um detector num lugar que é difícil acesso, eu consigo um wireless porque eu não tenho infraestrutura. Eu mato toda essa parte da infraestrutura. A economia feita para cada ponto do detector wireless chega a 3 mil dólares por ponto. Porque hoje o mais caro não é comprar o detector. Hoje o detector é praticamente uma commodity. É fácil de comprar. Hoje o mais difícil não é você ter o detector e sim conseguir extrair do campo aquele sinal que você precisa para fazer o tratamento dele. Se você não tem... Hoje tem que fazer prensar cabo, tudo mais. Prensar cabo, cabo armado, envelopamento, bate-cabo, tranto. Como é que faz? Como é que eu faço um startup de um sistema wireless? Bota a bateria nele e cai de rosto. Ele fica funcionando. E um dia você faz um startup de 100 unidades. Mais barato. Topologia dele. Qual são as suas explicações? Topologia robusta. Ele mexe. Uma milha. Em linha de visão. Milha e seiscentos metros. Só que esse sistema consegue dar até cinco ropes. Ou seja, a gente pode pular ele até cinco vezes. Então eu posso até cinco milhas. Ou mais. Então um sensor coloca o outro, um sensor coloca o outro, um sensor coloca o outro, um sensor coloca o outro. E você vai ainda colocando mais uma. É uma frequência livre. Uma frequência de dois pontos de batida hertz. Uma frequência livre. Mas nós estamos certificando o equipamento da Anatel. Eu posso ter 512 equipamentos totalmente wireless. E nós estamos funcionando também. É bastante equipamento. Bastante equipamento. É para cobrir bastante coisa. Nós tivemos um... A Petrobras até tentou fazer em três plataformas. O pessoal, quando aprovou. O pessoal, quando aprovou. Mas a plataforma foi na habitada. Então, o sistema, a instalação do sistema distribuído. A vantagem é que eu posso ter baterias recarregadas. Se ele pode ser a disposição ou bateria recarregada. Qual é a vantagem disso? O próprio painel diz para você. Tem a bateria... Tem o link que está 100%, 80% e a bateria está 50%. Você já tem as baterias recarregadas. Você vai chegar lá e vai trocar uma bateria pela outra. A bateria que está carregando vai carregar. A outra que está carregada. Então, não tem tempo de shoot down. Também é a opção de colocar solar. Aí fica eterno. Vai recarregando, mas... Existe também... Eles são sempre... Os sensores... Falando um pouco do sensor que é utilizado no sistema wireless. Ele é um sensor de baixo consumo. Por isso que é diferente do sensor. Não é que nós pegamos o nosso sensor. Aqui no caso é bem parecido com o nosso série 700. E transformamos. Botamos uma antena ali e jogamos no campo. Foi totalmente desenvolvido o wireless. Sensor, transmissor. Então, o pensamento... Foi desenvolvido assim. Projetado. Mesmo esses aqui que são com fio. Vou explicar mais praticamente. Porque... Às vezes você precisa de equipamento com fio. Mas precisa mandar o sinal via wireless. Às vezes você tem a... 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 A fonte. A fonte. Mas não tem como mandar o sinal. Então, o que você consegue fazer? A gente consegue conectar esses sensores... Num... 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 E mandar o sinal wireless para o painel. E o painel manda para o PLC, a profissão, a hidroafésica. Pode ser detetor de chama. Pode ser detetor de fluxo. Na... Na... Imagina, eles utilizam o nosso equipamento para fazer controle de medição de nível wireless. Porque nós temos relay wireless também. Que aparece relay wireless. Então, quando dá um high high lá, ele desliga a bomba embaixo. Não precisa passar rápido acima de tanto. Né? Os tipos de bateria que podem ser utilizados. Cada tipo de bateria tem o seu tempo de vida. Então, vai gastar um pouquinho mais... Vai mais tempo. Gasta um pouco. Mas a ideia aqui não é... É só para falar sobre o sistema mesmo. Como é curtinho, não dá para ficar entrando no detalhe. Então, alguns tipos de controladores que o wireless já proporciona hoje. Fiberglass. Por exemplo, você coloca dentro dessa sala o controlador, sai com a antena para fora do campo. E lá você captura também saiba. Isso aqui é em loco. Aí a gente tem a prova de explosão. Painel touch. Isso aqui é para campo também. Assim, ó. Esse aqui é onde entra só um interface 420. Né? No caso aqui, ele também possui... Pode ser híbrido. Deixa eu abrir aqui. Um híbrido, no caso. Ele tem um canal totalmente wireless. E eu tenho um outro canal para receber só os detetores por cabo. Porque às vezes você tem uma válvula longe na refinaria que precisa ser monitorada. Mas você não tem como chegar com o cabo até lá, são um quilômetro e meio, dois. Então você usa um repetidor. Chega na válvula, faz o monitoramento com o wireless e manda isso de volta. Né? Não me diga, era tão longe que o pessoal ficava lá. Uma coisa bem interessante é ter os alarmes também operados por bateria. Então, nós conseguimos fazer com que todos os alarmes sejam operados por bateria. Ele consegue ficar ligado até nove horas em alarme. Se você tem um alarme, fica até nove horas ligado em alarme. Tempo suficiente para que a brigada possa atuar, né? Não é estranho quando você tem refinaria, por exemplo, em Júlio de Caxias, próxima à área habitada. Você tem que certificar que ela não está se jogando o gás para fora dos limites dela. Então, o que você faz? Monta o sistema wireless, joga todos os sensores na borda, na borda da refinaria, e você pode fazer um monitoramento se ele tem necessidade de passar carro. Indústria de metalurgia, principalmente para CO, também utiliza esse tipo de solução nossa. Mineração, agora no Peru nós estamos implantando esse sistema dentro de mina, wireless. Um sistema interessante também. Porque mina é um negócio difícil de trabalhar. Também se pode conectar algumas variáveis de processo, como nível, temperatura, pressão, porque existe um relé ou uma interface 420 para wireless. Então, no caso aqui, eu tenho um sistema de alarme conectado ao AC, a Power Supply, mas eu não tenho o trigger, eu não tenho o relé. Eu posso acionar via wireless o relé. Aquele que você vai cair o relé e o estádio vai muitas vezes melhor a parede. Vamos é muito fácil me emp criminalizar pontobrá para fazer trabalho pela história. Vamos tentar até alguém. Até aルristal para a environ alreadySn particles 你 já está a 1 hora e o콩ent consumir, 2009 como running, quem vamos comprar uma h aspects complotema e já tá aí. E aí Manuel Neal.